Hoje nós da Escola João Batista estamos muito satisfeitos que estamos recebendo da Secretaria Municipal de Educação os óculos do projeto Acuidade Visual. Com esses óculos, graças a Deus, vai melhorar no aprendizado da criança, uma vez que muitas crianças estavam com dificuldade em se fazer a leitura, em enxergar o que o professor colocava no quadro. Então, com o uso desse óculos, a gente acredita que vai melhorar bastante o desempenho desses alunos. Eu estou muito feliz por receber esse óculos, é muito importante, e poder enxergar melhor, fazer minhas atividades. Então, hoje eu estou aqui no colégio recebendo o óculos de Laerte, e para até melhorar a visão dele, por conta que ele já estava sentindo problemas de vista, e a gente sabe que um óculos para poder você dar para o seu filho é muito caro, porque eu já consegui um e é muito gasto. Então, a gente só tem que agradecer à Secretaria por estar disponibilizando este produto para a gente. A gente do Cafezal agradece, fica muito agradecido. E aí